Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal pessoal, hoje eu vou estar tirando a dúvida aqui de mais um seguidor aqui no canal, que na verdade é uma seguidora por nome Quitéria Santos, e nossa amiga Quitéria pessoal tem a seguinte dúvida, Luciano me tira uma dúvida, assisti um vídeo que o rapaz tem um banco de bateria de 12 volts LIFE PO4 e ele disse que em 12 volts o controlador tem que mandar no máximo de 15 a 20 amperes aí eu pergunto, a BMS já faz todo esse controle? então Quitéria, eu vou estar aqui falando aqui um detalhe que muitas pessoas às vezes acaba se confundindo, que BMS muitas pessoas acham que ele fica no lugar do do controlador de carga, e na verdade não é gente, a BMS significa um sistema de monitoramento de bateria então ela vai estar todo momento gerenciando a bateria para proteger a bateria, eu vou estar explicando aqui para vocês com mais detalhe, então vamos lá para esse ponto primeiro aqui minha BMS, eu vou instalar uma BMS no meu sistema de bateria LIFE PO4 para proteger as minhas células não é a BMS que vai fazer toda ali a função ali do controlador, não, ela vai fazer, você vai setar nela os parâmetros máximos que suas células vai suportar, vou dar aqui um exemplo, essas células LIFE PO4 elas têm uma tensão nominal de 3.2 volts, uma tensão de carregamento máximo de 3.65 volts e uma tensão mínima de 2.50, aqui vou dar um exemplo, são vários parâmetros gente, mas aqui é só um exemplo, então vamos lá, vamos dizer que você setou na sua BMS, essa aqui é uma BMS Smart que você pode estar fazendo isso através do celular, fazendo as configurações dela, então vamos supor que você setou na sua BMS uma tensão por célula de 3.65 volts, um exemplo, e aí você setou também no mínimo 2.50 volts, a mínima tensão dela, então a máxima e a mínima vai ser essa, mas o controlador de carga é quem vai fazer a função de carregamento e você vai setar lá no controlador de carga as configurações dele para não chegar em 3.65, vou dar aqui um exemplo, uma configuração que você bota é 3.50 por célula, então se você fizer isso aqui por célula, então o sistema de 12 volts, basta multiplicar por 4, 3.50 vezes 4, que vai dar aí 14 volts, então você vai setar lá no seu controlador 14.0 volts, então o máximo que ele chegar por célula vai ser 3.50, mas vamos supor que aconteça de um dia se o controlador de carga deu algum tipo de problema e deixou passar uma tensão mais alta, então se ele chegar ali a 3.65, 3.66, aí a sua BMS ela vai entrar em ação atuando para desligar o sistema para não danificar as células LIFPO4, então a BMS ela vai servir para isso, ela vai ficar sempre ali gerenciando, e em caso de anomalia do sistema, e passar daquele parâmetro ela vai acabar se desligando, da mesma forma na tensão mínima, a tensão mínima quem vai controlar aí é a sua chave de transferência, caso for um sistema automático, e aí você vai setar por exemplo ali para ela desligar em 2.9 volts, um exemplo, então vamos supor que um dia aí sua chave de transferência deu algum tipo de problema e ela não desligou, então ela passou ali abaixo de 2.8, 2.7, então quando ela chegar em 2.5 e sua chave não atuar, a BMS ela vai atuar desligando o sistema para não forçar as células LIFPO4. da mesma forma gente, para carregamento de corrente, a parte de geração né, a parte de drenagem de bateria, temperatura, se você setar a temperatura lá para 60 graus e sua, algum exemplo né, 60 graus e sua BMS está aquecendo além do normal com algum tipo de problema, quando chegar acima de 61 graus ela vai se desligar, então a BMS ela vai servir para proteger as células LIFPO4, você vai setar lá os parâmetros e ele vai proteger as suas baterias né, e o controlador de carga é o que você vai fazer todo ali, o controlador e a chave de transferência né, para não ultrapassar os limites de tensão máxima e tensão mínima. agora, tem um detalhe aqui agora que nossa amiga Quitéria falou, e ela disse o seguinte, que assistiu o vídeo e o rapaz falou para ela que tinha uma bateria de 12 volts, não poderia ultrapassar dos 15 a 20 amperes, então vamos lá, a BMS pessoal ela não vai fazer esse controle de corrente que vai entrar no sistema, isso aí você vai fazer de acordo ali com o seu controlador e painel solar, e como é que a gente faz isso? na verdade, essas LIFPO4 eu vou aqui falar, ela não citou aqui qual é o dela lá né, mas eu vou exemplificar aqui como baterias, células de 100 amperes, então se ela está usando aí um sistema de 12 volts e células de 100 amperes, então vai ser uma bateria de 12 de 100 amperes, então se você fizer um carregamento gente, entre 20 a 40 por cento dessas células, vai ficar show de bola que você não vai forçar suas células, então por causa da variação né, então entre 20 a 40 amperes de corrente, mas como é que eu faço pessoal, para saber quanto de corrente vai entrar e meu sistema vai mandar, então você tem que atentar aí agora nos seus painéis fotovoltaicos, por exemplo, aqui fica um exemplo aqui bem bacana, para você que vai ter um pouco de dúvida, isso é um pouco complexo né, isso vai ser de acordo com as configurações e a quantidade de painéis que você tem, mas você pode também fazer dessa forma, vou dar aqui um exemplo, a grande maioria dos controladores de carga, vou dar aqui um exemplo logo de 40 amperes, que vai ser o máximo por exemplo né, tem um controlador aí que ele suporta uma potência maior em painel, porém ele não manda além de 40 amperes, ele pode até chegar lá dos painéis 45, 50 amperes, mas ele não vai liberar além dos 40 amperes, então se você fizer um sistema um pouquinho super dimensionado para painel e um controlador ali de 40 amperes, seu controlador no máximo ele vai gerar ali 40 amperes, então isso é uma forma né, de você fazer na parte de configuração, é que você vai ter certeza que não vai passar ali de 40 amperes, e vamos supor que você configurou na BMS 50 amperes, se um dia acontecer também desse controlador passar mais de 40 amperes por exemplo, sua BMS ela vai atuar protegendo suas células, mas existe um outro ponto também que você pode fazer, ah Luciano, mas aqui eu tenho um controlador de 100 amperes, e eu tenho uma porrada de painel solar no meu sistema, então o que é que você vai fazer? seu controlador de carga ele vai mandar no máximo ali 100 amperes, que vai ser muito para essa bateria, então o que é que vai acontecer gente? o que é que você pode fazer? você vai ter que diminuir a quantidade de painéis, e ver uma corrente máxima que ele vai gerar, por exemplo se tem 1000 watts lá em painel solar, um exemplo, você tem 1000 watts em painel solar, e esses 1000 watts por exemplo, mande um exemplo 40 amperes, então você não coloque mais do que isso, porque quando suas baterias estiverem carregando e não tiver nenhum tipo de consumo, ele vai mandar ali os 40 amperes, se você colocar painel demais, seu controlador vai liberar essa corrente, e você vai forçar muito as suas células, então fica esses detalhes aí, Quitéria né, Quitéria Santos, então fica esse detalhe aí para quando você for fazer seu dimensionamento, atentar para todos esses pontos aqui do seu controlador de carga, da sua BMS, e a corrente máxima que seus painéis vai mandar para o sistema. Ok pessoal, então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo!